Salve galera, belezeira. Bom, tô voltando aqui com, eita porra, com Star Wars, Jedi Fallen Order. E mano, seguinte, é... véio, deixa eu só abrir aqui. Ah, não abri ainda. Deixa eu pensar. Então, eu voltei pra esse babogão aqui, que aqui tem mais um sanguinho pra mim pegar e tem uns bagulho pra mim explorar, né mano, aqui. Então, eu resolvi voltar aqui, só pra fazer isso mesmo, rapaziada. Depois a gente pode partir pra... pra outros lugares. Eu vou por aqui, ó. Vou descer aqui. Uh, era pra descer ali, né mano? Desceu. Eu tentei tudo quanto é jeito, indo naquele bicho lá, rapaziada, mas não deu também. Não tem como. Eu tentei pular ali, rolar, pra ficar pular mais alto. Hum, foi não. Mas aqui, o seguinte, o que eu quero tá ali, ó. Foda que se eu não sei se eu cair aqui, eu morro. Morro não, né? Eu perco vida. Oi, toma. Boa. Deixa eu correr aqui. Eu vou pular no elevador aqui também, porque é coisa... Fala que o meu analógico tá foda, mano. Demorando pra responder, pra virar, mano. Chatão. Não, mano. O que você fez, louco? Vixe. Ó o Brizildo, mano. Brizildo ficou louco. Fez o que não devia ter feito. Bateu a nave. Chapô, ficou louco. Senhor Brizildo tá foda, hein. Que eu vi, velho. É pra cá. Toma. Senhor Briz... Opa. Ah, não. Rio mal do foto, mano. Toma. Cai no chão. Toma. Cai no chão de novo. Cai no chão outra vez. Ah, aqui já era, mano. Esse bichinho não vai dar nem graça. Só no empurrão, filho. Só empurrando. O Bogueira aqui é louco. Seguinte, mano. Deixa eu pensar um pouquinho. Que eu tô ligado que ali em cima tem um. Eu só preciso pensar. Como que eu vou subir lá? Cortar a cabeça aqui. Vou fazer um abriso. Vou fazer um esqueminha aqui, rapaziada. Só não sei se vai dar certo. Vamos ver. Vamos tentar. Ah, não dá, mano. Tem que ter o furo duplo mesmo. Não tem jeito. E se... Será que eu mesmo consigo pegar ali? Não vai dar também. Não. Eu queria subir lá em cima, mano. Passa, mano. Quase. Pera aí. Mais uma vez. Só mais uma vez. Ah, não. Isso demora muito, viado. Pula, viado. Por favor, você pula certo, né? Viado do caralho. Desisto. Desisto. Não tem como. Tem que arrumar outro jeito. Deixa eu ver se consigo aqui. Eu sei que eu vou tentar, mano. Deixa eu ver se aqui eu peguei já o que tem aqui. Ah, já peguei. Menos mal. Brisilda é foda. Ah, peraí. Vou por aqui, quer ver? Nossa, eu tô fazendo bosta. Uh. Aê, ó. Pai, sobe aí, mano. Você tá moscando. Aê, mais um elixirzinha. Nunca achei que ia ficar tão feliz de ver uma caixa. Colby. Valeu, BD. Pronto, aí, ó. Mais um. Vamos ver se tem alguma coisa pra completar aqui. Hum, pra lá. Planície fraturada. Aqui, ó. Tentei pular ali, mas não dá, mano. Queria poder jogar com alguma coisa nele, mas não tem nada aqui se eu vim jogar nele. Vem aqui, filho. Boiola. Ah, aqui não tem o que eu fazer, rapaziada. Infelizmente. Queria caçar uma tretinha ali, mas não tem como, né? Pronto. Bom, acho que aqui eu já peguei o que eu queria pegar mesmo. Agora eu vou pro nosso destino normal, mano. Nossa, até que eu tô no meio. Agora eu vou pro nosso destino original, que eu não sei onde que é também, que eu não vi ontem. Esqueci. Onde eu tava tão louco jogando, conversando com o Hunter, que eu nem sei o que aconteceu na história, mano. Foda, viu, mano? Eu e o Hunter não é viagem demais, mano. Não tem jeito. Nós dois em par e... Nossa, lástima. Deixa eu voltar pra cá agora. E vamos pra... Cadê? Onde que eu vi esse planeta? Aqui. Ah, lógico. O caralho. Vamos pra... Onde que eu achei de novo? Nossa, o planeta bugado. Putz. Não gosto desse planeta não, mano. Sabe perder até que eu sou um bom cozinheiro. Ah, lá vai ele. Só disse que eu sou até um bom cozinheiro. Eu sei, eu ouvi. Você pode só pilotar a nave. Sim, claro. Tudo bem. Mas se você mudar de ideia, a minha bisavó fazia um ensopado daqueles lá em Laterão. Ah, ela era especial. A paciência que ela tinha pra preparar... Mano, na moral, que frio bicho. Cozinhando devagar, o caldo fervendo o dia todo e os ingredientes frescos da fazenda. Ela era especial. A guerra levou muitas pessoas. Mas a gente ainda tá aqui. Não esquece disso, Cris. Obrigado. Você é louco, mano. O cobertinho é monstro aqui, mano. Não dá, não. Chegou, não, fio? Bora, 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 bora. Cadê? Muito bem, garoto. Certo. Chegamos. Caxi parece a terra, né, mano? Isso aqui é bugado. Eu vi que tem um bagulho que me envelhe logo aqui. Ah, aqui, ó. Normalmente, eu não perderia meu tempo com a história em vocês. Pois sabe, eu tô atrás de um radao anjo e tal. E acho que ele estava por aqui. Bicho, a trilha veio pra cá. Tá fazendo isso aqui? Todos vocês. Sofreram. Beleza, beleza. Vambora. Deixa eu ver onde que eu tenho que ir agora. Ah, suave. Vambora. Hum, peraí, peraí. Lembrei. Depois de dois jogos, eu lembrei o que tem que fazer aqui, ó. Aí, ó. Sentiu o eco. Uma estação de patrulha abandonada. Essa área é perigosa, AVD. Aí, pelo menos, eu já descobri esse aqui. Bora, 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 filho. Vambora. Não que eu quero caçar uma confusão, hein, mano. Quero caçar uma briga. Amanhã, lembrando que vai ter live do God of War. Eu espero terminar esse jogo entre hoje e amanhã, mais ou menos. Amanhã, noitinho, mais ou menos, dá para as 10 horas aí, sei lá. Mais ou menos, esses horários aí, eu inicio uma live de God of War. Tentar, pelo menos, até zerar, né? Vamos ver. Vai depender do meu canseiro amanhã. Caralho, mano. O elevador está me levando do Brasil para a China? Caralho, cara. Caralho, cara. É o balasco meu aqui, hein. Deixa eu me localizar. Ó, eu sei. Deixa eu ver. Aqui eu não posso cair né, deixa eu ver, se eu pudesse cair aqui ia ser mais fácil. Bom, vamos descer então. Apesar que aqui já tá meio ó. E aí começou as travadeiras hein, começou. Nossa, quase que eu caí. Odeio esse mapa cara. Se for lá mano, o bagulho não rende nem. Perto dá vontade de jogar mano. Nossa, que mapa ridículo velho. Esse mapa é o ridículo mano, odeio esse mapa velho. Puta que pariu velho. Puta mapa chato. Fica perto BD, esses parecem rápidos. Ah, vai tomar no cu. Vem cá. Vem cá mano, deixa o pessoal aí. Pô, muito chato esse mapa velho. Fica rendenizando toda hora, travando o jogo mano. Chatão velho. Ah, não quero nem meditar nessa bosta aqui não. Tô brabo já, tô brabo. Tô brabo já, tô brabo. Tem quase que eu faço bosta já. Eu vi que subiu um cara, ficou vivo que ainda. Eu vi que subiu um cara. Você tá só enrolando. Ah, droga. Agora eu matei o C, não joguei o C pra fora não. Ah, é? Deixa eu ver. Bora. Ah, vai travar de novo. Mari, senta aí. Tô quase na terra das sombras, nos destroços de um andador. O Sol conseguiu derrubar um enquanto fugia. Ele tá com você? Não, não mais. Falamos disso quando você chegar. Ih, foda pro saco. Quer ver? Deu aqui o jogo, não prestei muita atenção não. Caralho. Maior boiro, caralho. É que eu vou bater no cês aí, mano. Calma aí, ó. Eita porra, logo mandei o bichão pra longe. Vai pra cá, mano. Caralho. 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 Eu não sei onde é que tem que ir. Vai. Bora, 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 moleque. Caralho. Nossa, achei que eu ia me jogar sozinho. É, vou cair. Bom que já cai em alta velocidade. Ali é pra mim voltar. Eu não quero rezar que eu tô nervoso. Toma. 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 Eu quero somente a espadada, mano. Toma. Toma. Esse cheiro. O que é isso? Nossa. A floresta toda tá viva. Pera aí, deixa eu ver. Eu posso subir ali, ó. Ah, meu pai. Socorro. Vamos lá, BD. O que o BD quer? Beleza. Nova semente. Maravilhoso. Porra, meu Deus. Vai pra cá. Ai, meu Deus. Você vai cair mesmo, bicho. Ai, sou louco, mano. Ah, mas que bosta. Correr porque é muita coisa ali, mano. Olha. Alguma coisa nesse lugar, é sagrada pra eles. Deixa eu ver. Opa, tem um bagulho ali. Parece uma X-Box, caixona. Manda, a gente vai achar o Tarfur. Eu só preciso mirar melhor. Se prepara para morrer. Ah, mossa, ele que pegou eu. Você nunca vai escapar. Otário. Que trouxa, mano. Que da hora, mano. Descanece que morreu. Essas bocas vorazes imitam o cheiro de comida? Isso explica o cheiro de jogando. Mas eu fiz isso. Ah, agora acho que morreu. Ai, ai, que da hora, mano. Merda. Ai, Jesus. Satanás. Só vai, filho. Peraí, essas florzinhas atrás de mim é mó agonia. Ah, mano. Peraí. Você vai morrer. Toma. Toma. Nossa, não. É. Fui. Não podem rouper nossa posição. Todo mundo, voltem. A gente vai cumprir. Foda, hein, mano. Parece que o cara morreu. Caralho, caralho. Você já viu algum lugar assim antes? Eu também não. E agora? Vou pular ali. Deixa eu ver. Vou pular ali. Ah, aqui eu vou pegar o respirador, eu acho. Ah, bosta. Nossa, tomei. É bom que pega os dois. Toma. Vai, mano. Corre, filho da puta. Tá. Hum. Toma. Ah, não vai dar tempo. O bicho não vem aqui. Nossa. É ele. Ah, não. Toma. Só precisa da mão do seu otário. Bodão. essas árvores. Eu sinto a força ao redor desse lugar. Bom, deixa eu dar um rolê por aqui. Esqueci, mano, o lugar que vai certinho, mano. Ui, caralho. Peraí, não tem nada aqui, não. Boa. Que bom que veio. Esse é o chefe Tarfo. Tô numa missão do mestre Eno Cordova. Ele tava atrás de um artefato Zepho, que pode ser a salvação do Jedi. Cordova encontrou sabedoria no topo da árvore original. Devia buscar respostas lá. É imensa. Não faço ideia de onde começar. Talvez ache um caminho através do complexo de raízes. Mas tá quase tudo inundado. Precisa do respirador. Me dá, me dá. Valeu. Beleza. O que vocês vão fazer agora? Ah, valeu. O que dá pra fazer? Continuar lutando. Boa sorte. Espero vê-los de novo. Bora, vambora. Agora sim, mano. Nem sei pra onde eu tenho que ir. Eu acho que é pra cá. Nem sei se é pra cá. Deve ser. Deve ser. Quanto que vai levar? Deixa eu ver. Ah, sem nada, mano. Você é a minha salvação. Sabia disso? Tá demais, amigão. Nossa, aí sim, mano. Agora sim. Ah, botei. Que foda, mano. Achei mais um, velho. Aí sim, caralho. Toma. Vamos ficar tordoado, vai. Nem o Tarfo conseguiria manter eles longe. Eles não vão parar até exterminar todo mundo. Caralho, velho. Agora eu curti, hein, mano. Achei o que eu queria. Ah, caralho. Podem bocejar, mas em paz, meu. Caralho. Essas coisas me dão arrepio. Hum, palavras fortes vindas de vocês. Aí, ó. Graças a Deus. Boa e chato essas florzinhas, mano. Ah, boa. Ixi, caralho. Ah, mano. De novo essas porra. Toma. Toma. Lixo também não. Vai pra água. Eu já abri. Ah, não. Daqui é de onde eu vim. Nossa, vai te tomar no cu. Tem uma indicação da posição do general Uck. Ah, agora eu vi. Ah, agora eu vi. Agora que eu vi. Hum. Vou pra cá, né. Será que o Império teria pegado mais leve com o Caxique se não tivéssemos interferido? Os Jedi deviam representar a esperança, mas eu trouxe a Inquisição até aqui. Amar e o Tarfo confiaram em mim. Será que eu coloquei eles em perigo de novo? Seu Ivan, ponto eu tô. Não, ainda não quero mexer em nada, não. Vem. O Jedi pode estar na terra das sombras. Movimento ali. Chegando. Ele tá aqui. Avisa, Inquisitor. Vou mantê-lo ocupado. Vem. Eu vou te matar, Jedi. Vai mesmo? então toma as costas. Toma aí então. Pronto, foi pro saco, aguentou umas pauladas, deixa eu ver, é quatro pontos. Estou com quatro pontinhos. O que é isso? Um rato de braca, bancão do Jedi? Eu falei pro grande inquisidor que você não seria idiota de dar as caras aqui de novo, sobretudo depois que eliminamos aquela resistência medíocre. Adoro quando estou errada. E aí, caralho! Tô que pariu, viu, mano? Bora, 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 bora. Ai, caralho! Maluco, que porra é essa, velho? Snowboarding. Olha que louco, mano. Nossa, vocês viram o bug ali, né? O que é aquela coisa? Anone, Anone, manda no nosso incalço. Eu devia... Aqui eu já explorei no outro game, então eu vou seguir reto. Segui retinho, eu quero ver onde que vai dar. Ô, caralho! Aí, ó. Que o pau quebra sem dó. Eu vou pau quebrar uns bagulho aqui, mano. Não vai ficar pra que eu morro lá e perco os bagulho aqui. Eu vou ficar bem puto, mano. O que que é isso? Não. Remesso do sábio de luz. Vamos ver, a lentidão explosiva. Vou pegar esse aqui. Pegar essa defesa aqui também. Cadê? Cadê meu bagulho aqui? Ah, ramelei. Peguei o bagulho errado, mano. Ai, bosta, mano. Que merda, mano. Isso aqui é coisa errada, velho. Ah, agora já foi. Fazer o quê? Calma, só apanhando aí. Ah, não, não, não. Vai, corre. Ai, droga. Valeu. Muito bicho, muito bicho. Ah, não, não. Boa. Peguei um, agora pego outro. Boa. Agora quando pego os dois que é bom pra caralho. Boa. Ah, droga. Toma, toma. Toma aí, vagabunda. Não, não. Ah, vem cá, vai. Toma. Ah, vem cá, vai. Toma. 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 Toma no cu. O que que tem ali em cima ali? Vamos ver. Opa, vi um baú ali embaixo que eu não peguei. Aqui eu não vi na primeira gameplay não, olha. Tinha muito bicho aqui, eu tava fraquinho. Por gerações, o que fizeram uma peregrinação ao topo. A árvore guiou eles. Eu acho que o Chris vai gostar. Vamos torcer pra ela não ficar muito grande. Vamos dar uma olhada. Andarilha. Deixa eu ver. Ah. Não, mano. Não, mano. Eu vou ficar sem agora. Quero mais poncho, não. Não, mano. Eu vou ficar sem agora. Vamos, vc... Eu vou ficar sem agora. Forca, vc... Eu peguei o outro sem querer ali. Maravilha. O que eu tenho que fazer agora aqui? Tem que pular ali, né? Então tem que dar um... Peraí. Ué. Ali, ó. Aí, garoto. Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui, ó. Caralho. Oxi, foi isso. Ixi. Vem embora, fi. Não. Não sabemos se é amigável. Essa é aquela coisa que derrubou a nona irmã. Bom, deve ser parça. Com certeza é, caralho. Tô moscando. Ixi, agora sim. Antes, vamos de novo. Eu ainda tô falhando, mestre. Sério mesmo? Bom, continue falhando, continue levantando. Não é a única maneira de você conseguir. Você não deve se entregar e ceder ao ego e à presunção. Deixe de lado que tem medo de perder e levanta. Agora, de novo. Bom, agora alcance minha posição. Você consegue. Agora eu pulo do... Nossa. Só temos que continuar levantando. Ah, mano. O que foi isso? Nossa, eu perdi todinho, mano. Finalmente voltei pra onde estava antes do expurgo. O jogo me trollou, mano. O jogo me trollou agora, mano. Boa, garoto. Aí, ó. Isso aqui é um Jedi, meu. Nossa. Tá ferido. Podemos ajudar? Vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ah, filha da puta. Vem pó. Toma. Pra cá agora, acho que é Ah, lá em cima Nossa Quase já melei Nisso Deixa eu voltar lá no início pra pegar Não, mano, onde você foi, velho? Nossa, você viu o cara no vácuo, mano No bagulho Som ruim que eu quero pegar o bagulho ali embaixo Algum outro deixou cair enquanto subia a árvore Era algum tipo de teste Caralho, maior medo de querer dar a árvore aqui Maravilha Essa guerra é uma delícia Olha isso Ah, que maravilha subir numa árvore dessa Ali Puta que pariu Achei que nem ia dar, viu, mano Não, não quero dormir, não quero descansar ainda Não tô de boa Aí, ó Eita, porra, mano Qual que é o problema? É, a gente pode ajudar, mas tem que tomar cuidado Pra não assustar ele Aí Tranquilo A gente não vai machucar você Nós somos amigos, tá? Amigos Ok Um pedaço da nave da Nuna Irmã A gente tem que tirar Vai doer um pouco, ok? Desculpa aí Valeu, BD Deu certo Que bom que você tá melhor Aí, agora Ué Mano Estou perdido Você quer pra cá? Alguma coisa interessante? Meu amigo Nunca viu uma paisagem tão esplêndida quanto daqui de cima dessa... Mano Não sei onde que eu tenho que ir, véi Nossa, aí ali É louco Caminho escondido do carai Maluco Você quer dar uma carona? Vambora Tem tanta coisa que o Império ainda não tocou Que da hora, mano Que louco Que louco Alguma coisa? Ah, acho que eu melhorei o sábio de luz Ah, acho que eu melhorei o sábio de luz Deixa essa aqui mesmo e bora Procurando o que? Enfim Alcancei meu objetivo O astreum Usado pelo sábio Zepho milênios atrás Eu tenho em minhas mãos um pedaço da história galáctica Nunca vou conseguir agradecer o dado direito Já viu o que isso significa, meu amigo? Não precisamos voltar a Datomir As sombras obscureceram as tentativas de encontrar o astreum na tumba de Kujet Mas a força A força concedeu-nos um novo caminho A tumba de Kujet Oh, mano Oh, que saco É, bora Eu te achei de novo Chega de maltratar esse mundo Não sei o que fez a segunda irmã pensar que você era tão importante Ela gosta de souvenirs Mas não estou nisso pelas memórias E francamente, você não vale o meu tempo Então vamos resolver isso Bora, minha querida Estava esperando você Toma aí já Vamos começar no quebra-pau de uma vez Também sei, viu? Toma Toma, vai Tem que só você saber a lutar, né? Toma aí Vai, vagabunda Nada mal pra escolha E que tal pra um Jedi? E qual a diferença? Pode vir, filho Isso aí não muda porra nenhuma o que você está fazendo Ah, você me deu uma chifradinha só Toma aí, ó Toma aí, ó Vou rápido no botão, tia Ah, errei Ah Volta aqui Ah, agora eu tomei Toma Não, não vai pegar não Não, 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 não Também tem um sable duplo Toma 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 aí Toma aí Toma 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 Sabe, eu já fui uma Jedi. Seria divertido te levar e te assistir. Socorro com o resto de nós! Se enfureceu, espere para ver o ensolamento, tortura, mutilação e os seus amigos! Você não vai pôr as mãos neles! Você não pode parar o Império! Mas posso parar você. Não! Oh! A gente deu um jeito na inquisitora. Ei! Pensamos que tinha morrido. Que bom que está bem. Vamos voltar. A sede e o Cristo estão esperando a gente. Viu, viu, viu. Sentei o saco na inquisidora, mano. Você é louco! Que paulada que ela tomou aí! Eu não aprendi, então, coisinhas do gobelo que eu treinei naquele negócio de treinamento que tem ali. E eu fiquei jogando umas parra de partida, treinando, jogando contra os Jedi que tem no jogo aí, né? Que banheiro da hora, mano! Nossa! Ela tomou para o lado que ela nunca vai esquecer da vida! Fica surra, velho! Acho que agora travou, hein? O fogo ficou preto do nada aí. Bugou! Nu! O que aconteceu? Então tá, né? Deixa eu ver se tem algum ponto. Tem dois pontos. Os danos não saem de luz aqui é bom. Esse aqui eu vou comprar depois. Vou guardar ali e vou comprar. Bom, tô com todos os bagulho aqui. Eu preciso de quantos pontos? Deixa eu conferir. Um, dois, cinco, sete, nove... Ô caralho! Nove! Ô filha da puta! Doze! Quinze! Dezoito! Dezenove! Dezente e um! Dezente e um! Dezente e um! Dezente e três! Preciso de 25 pontos agora, mano! Pra poder comprar tudo! Ah! Vou guardar, mano! Não vou comprar nada agora, não! Vou esperar! Descansar! Descansar! Bom, rapaziada! Espero que vocês tenham gostado aí do quebra-pau! Mano! Próximo vídeo continua a partir daqui! E é isso aí, rapaziada! Valeu, então! Se puder deixar um like aí e se inscrever no canal, eu agradeço! Beleza? Valeu, falou e fui! Fui!